Olá desenvolvedores, aqui é a Papai Maker trazendo mais um vídeo para vocês aqui no canal. Continuando aí nossa sequência de vídeos com o nosso biplano, só que agora a gente está, a gente fez a modelagem dele, a gente aprendeu a colorir, a gente aprendeu a importar dentro da Godot e agora a gente vai aproveitar esse carinha para deixar e aprender uns recursos bem legais usando uns esquemas bem avançados de 3D dentro da Godot. Então como eu já disse para vocês, esse biplano foi a inspiração justamente desse jogo aqui, Prehistoric Island, que eu gosto para caramba, eu jogo muito até hoje, já cansei de fechar eles, nunca com uma ficha só, mas a gente vai tentando fazer com menos ficha possível, mas eu gosto muito desse jogo, a mecânica dele é muito legal, e aí o que eu quero fazer que tem nesse jogo e eu acho o esquema bem legal para a gente aprender um recurso da hora. Se a gente ver aqui no jogo, e vocês, vamos ver aqui, repara que ele vai pegar um Warby aqui, ele vai destruir o ovinho e vai pegar o Warby, e esse Warby aqui, ele gira e cada posição que ele está, ele faz um disparo de tipo de disparo diferente, agora ele vai jogar o Warby lá para frente, quer ver? Quando ele estiver ali, olha lá, está vendo? Ele pode girar o Warby à vontade, entendeu? E dependendo da posição que ele está, a posição do Warby dispara coisas diferentes, a bomba, ele joga para baixo de novo e joga assim, raio para baixo, está vendo? Então ele pode ficar mudando o Warby e o ângulo do Warby, e isso é muito legal, e eu acho que essa mecânica do Warby girando em torno dele é muito legal, justamente para a gente trabalhar, aprender um pouco mais de Transformations, Transformations dentro da Godot, que é muito importante quando se trata justamente de 3D, ok? Como eu já falei para vocês, com 3D a gente trabalha com ângulo e ao mesmo tempo não com ângulo, ok? E aí a gente vai aprender essa mecânica de fazer o Warby girar em torno aqui, nesses oito, ele trabalha em oito ângulos aqui em frente, aí ele tem a de 45 graus, aí ele vem para K90, aí ele vai rodando aqui, são oito direções diferentes, cada um com uma arma diferente, então é legal a gente aprender essa mecânica e depois justamente uma mecânica que faz com que o Warby faça disparos diferentes de acordo com a posição que ele está. Então primeiro a gente vai trabalhar a relação do Warby, tá? Assim eu já modelei o Warby aqui em 3D no Blender, então quem já assistiu minhas aulas de 3D, pratica para vocês conseguirem fazer esse tipo de coisa, é muito divertido trabalhar com o Lompoli e fica muito show de bola dentro da Godot, tá? Então uma vez que eu fiz isso aqui, eu joguei lá para dentro da Godot o Warbyzinho, ó, tá? Então a gente tem o nosso Warby aqui, ó, tá? Dentro da Godot, já joguei ele para cá, já coloquei ele aqui dentro no Senai. Por enquanto, se eu executar não acontece nada ainda, né? Ele simplesmente fica ali parado, não está acompanhando, ok? Então o que a gente tem que fazer aqui, ó, a gente vai começar a programar esse Warby para ele ser como se fosse um tipo de Lua, ele vai orbitar o avião. Então vocês vão aprender qual é o mecanismo em 3D para fazer ele orbitar em qualquer direção. Então vamos lá, vamos pegar nosso Warby aqui, ó, eu vou... Ah, se vocês notarem, inclusive, olha que legal, lembrando da aula passada, ó, Notem que ele está girando, tá vendo, ó? Vocês acham que eu ia criar um novo programa para fazer isso? Não, né? A gente usou justamente aquele script que eu ensinei para vocês, ó. Eu só reaproveitei, tá vendo? Então ele não serve só para hélice, serve para girar qualquer coisa. E eu falei, pô, então eu vou fazer meu Warby girar usando ele. Aí ele está girando e eu não escrevi nenhum programa para fazer isso, ok? Eu usei aquele que já estava pronto. E notem, agora vocês vão ver na prática, que eu coloquei no nosso separado, porque o orb vai ter seu próprio programa. Então esse nó aqui é responsável por girar o orb. E o orb vai ter seu próprio script, ok? Então eu vou criar aqui um scriptzinho para o nosso orb aqui, ó. Tá? E aqui a gente pode trabalhar. Então reparem que, apesar de eu ter criado um script para o orb, como o node tem seu próprio script, olha que interessante. Quando eu executo, continua rodando. Então a gente já tem um script aqui que trabalha para a rotação do orb, independente. E o orb vai ter o seu script próprio, cuja finalidade vai ser fazer o giro, né? Ele rotacionar de acordo com o ângulo solicitado e fazer os disparos nos próximos vídeos que a gente for fazendo. Então é muito show de bola vocês entenderem esse conceito, que vocês podem usar vários scripts separados em vários nós que trabalham aqui. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, a gente já viu no vídeo passado, é pegar o nó do avião, né? Então a gente faz um export var, né? Só que aqui o export a gente já põe aqui é do tipo node pass, ok? var plane. Então esse cara aqui é o nosso avião. Então a gente vai vir aqui, já colocamos. Se a gente entrar aqui no orb, agora a gente já pode atribuir o plane aqui, né? Então eu só vou colocar o plane. Então agora esse orb especificamente, tá? Essa instância dele já está configurado para trabalhar com o nosso plane aqui, ó. Agora o que eu vou fazer? Aqui eu vou verificar o seguinte, ó. Agora, se plane, eu tenho que verificar se tem o plane, ok? Aí eu vou colocar aqui, ó. Vamos voltar a trabalhar com o global. Global transform.orange, ou seja, ou seja, a posição dele no mundo 3D é a mesma posição do plane inicialmente, tá? Então aqui, ó. GetNotes plane, ponto. Aí a gente pega todo esse cara aqui e cola aqui, ok? Então agora a gente fez isso aqui. Se eu der um play aqui, o que vai acontecer? Agora ele já está acompanhando o avião, ok? Então a gente já tem o primeiro passo aqui. Olha que legal. Só que é o seguinte. Eu quero que ele, obviamente, não fique dentro do avião. Eu quero que ele tenha essa distância do avião, né? Então se a gente olhar aqui no Shmup, eu quero que ele fique mais ou menos desse jeito aqui, ó. Com uma certa distância do avião. Mas como que eu vou saber a distância que eu quero jogar ele aqui, ó. Pra frente. Então o que a gente pode fazer? Novamente, usar os bases, tá? A gente já viu um pouquinho sobre ele, né? A gente usar o base, que serve justamente pra você fazer cálculos no mundo 3D. Eu vou criar aqui, ó, uma var chamada bases, que vai receber um bases, tá? Então ele recebeu um bases vazio aqui. Por definição, esse bases está apontando, tá? Pra uma posição específica em zero, tudo zero. Se eu pegar esse cara aqui, ó. Lembrando aqui que bases, tá? Ele tem três vetores, x, y, z. São vetores e o orange também é um vetor. Então eu posso somar um vetor deles. Eu vou colocar aqui, ó. Mais bases ponto x, ok? Bases 7. Vamos ver o que acontece aqui, ó. Tá vendo que ele criou, afastou? Agora eu empurro aqui, ó. Olha que interessante. Então o que que acontece? Eu peguei o x e multipliquei por 7 aqui, ó. E ele gerou uma certa distância. Se a gente der uma olhada aqui, só pra entender um pouco o cálculo, ó. Notem que o avião é bem grande, tá vendo? Cada quadradinho desse aqui é um metro. O nosso avião aqui tá na posição zero, zero, zero. Esse cara aqui, ó, tá no 5. Então se eu colocar 7 aqui, ó. Essa distância que ele tá do jogo, tá vendo? São 7 metros em x. Então eu consegui, ó, fazer no programa aqui, ó. Ele se afastar em x, 7 metros, ok? Se eu quiser jogar pra cima, eu vou colocar aqui em y. Ó. Tá vendo? Aí eu afastei em y, 7 metros. Se eu quiser afastar pra baixo, eu ponho menos aqui, né? Vamos ver se funciona direitinho. Olha, ele jogou pra trás. É a mesma coisa em x, tá? Se eu colocar em z aqui, aí fica estranho porque o z pra gente, como é uma visão 2D, né? Ele vai ficar lá pra trás do orbe em z, ok? Então aqui é legal vocês entenderam que você pode empurrar o cara multiplicando um base x, tá? Agora o mais legal disso é que eu posso girar esse cara aqui, ó. Eu posso rotacionar ele em x. Então, se eu... Imagina que eu tô lá, que eu pus aqui o y, certo? Só que se eu rotacionar ele em z, tá? Então vamos imaginar mais ou menos isso aqui. A gente tem que... É 3D mais complicado, tá? Então eu tô aqui, né? Vamos pegar imaginando, ó, que eu tô rotacionando. Vamos ver aqui, ó. Eu tô rotacionando em z, ó, ó, tá? Deixa eu ligar aqui a opção local, tá? Eu tô rotacionando em z. Olha o que que acontece, tá? Agora aqui ficou tudo ao contrário porque eu girei, né? Vamos pensar em global, mas vamos fazer de conta que esse azul aqui é o x que a gente tá apontando pra lá. Se eu rotaciono tantos graus, ó pra onde vai o x, ó. Tá vendo aqui, ó? Então se eu mando ele se mover em x, ele se move nessa direção. Isso é importante vocês entenderem, tá? Ele se move nessa direção. Eu tô pegando o global justamente porque aqui dentro ele tá rotacionando. Então eu não quero trabalhar com o local dele. Eu quero pegar o globalzão dele, né? Então quando eu pego aqui um base, só que lembrando que apesar de eu tá rotacionando aqui, o basis, esse basis aqui não é o basis do orb, é um basis vazio, cru, sem rotação nenhuma. Então o que eu vou fazer? Vamos fazer um teste aqui, ó. Tá? No início aqui, ó. Vamos fazer aqui mesmo, ó. A gente vai rotacionar ele em z, tá? Por que eu preciso rotacionar em z? Porque é o nosso eixo z. Então deixa eu olhar aqui no jogo, ó. Eu tenho que rotacionar ele aqui em z pra gente ter o ângulo, certo? Então eu vou rotacionar ele em z, então aqui, ó, vector 3, certo? x, y e z. Eu vou rotacionar ele em π dividido por 4. π dividido por 4 dá 45 graus. Fazendo isso aqui, mantendo isso aqui, essa linha eu não vou mexer mais, tá? Olha o que vai acontecer, ó. Ele jogou aqui, ó, pra trás, tá vendo? Ó, 45 graus. Olha o que eu dividi por 4 aqui, tá? Até eu peguei aqui e separei, ó. Pra facilitar a gente enxergar isso aqui, ó. Tá? Eu separei essa imagem aqui pra gente, ó. Tá? Eu separei essa imagem aqui pra gente entender, ok? Como que a gente... Ah, tá! Entendi o erro aqui, agora sim. Eu tava negativando aqui, né? Agora tá correto. Falei, mas caramba, tá doido? O plano tá corretinho aqui. Como eu fiz o teste lá, ó. Então eu separei isso aqui pra vocês darem uma olhadinha. Então tá vendo aqui, ó. π dividido por 4. Se eu quero aqui, ó, π dividido por 2. Tá vendo, ó? π dividido por 2. Ok? Aqui, ó, se eu quiser dessa posição aqui, ó. Tá vendo? Nesse ângulo, eu tenho que fazer π dividido por 4 vezes 3. Então eu tenho que fazer π dividido por 4 vezes 3. Vamos ver se ele fica direitinho naquela posição lá. Ó, tá vendo, ó. Então esse carinha aqui, ó, é tudo que a gente precisa pra achar todos os ângulos. Ok? Olha aqui, super simples. Então aqui, ó, vocês já pegaram uma base que a gente já consegue, ó, rotacionar facinho, 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 ó. Então o que a gente vai fazer? Vamos criar aqui, ó. Lembrando que eu já verifiquei o jogo. Ele roda em sentido horário. Então a gente tem que fazer um vetorzinho com todos esses ângulos que a gente quer. Então vamos criar aqui, ó. Ó, var, angles, é igual. E a gente vai criar todos os ângulos aqui, ó. Então a gente vai começar por aqui, ó. É zero, primeira posição, certo? Zero. Aqui, ó, π dividido por 4. Então π dividido por 4, ok? O outro aqui, π dividido por 2. A gente tá criando todos, tá? π dividido por 2. Próximo ângulo aqui, ó. π dividido por 4 vezes 3. π dividido por 4 vezes 3. Certo? Agora esse aqui só π, ok? Agora aqui, ó. π dividido por 4 vezes 5. Então π dividido por 4 vezes 5. Ok? π dividido por 2 vezes 3. π. Não me pergunte esses números, tá, gente? Eu só peguei e tô usando eles. Tá, aqui, ó. π dividido por 2 vezes 3. π dividido por 2 vezes 3. Agora aqui, ó. π dividido por 4 vezes 7. π dividido por 4 vezes 7, tá? Então esses são todos os ângulos que a gente precisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ângulos certinho, ok? Tá, então aqui agora eu posso fazer, por exemplo, aqui, ó. A gente pegar, ó. Aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Vou pegar 5 aqui. Então a gente pode pegar ângulos 5. Né? Se a gente olhar o 5, né? Ele tem que tá apontando aqui pra baixo aqui, né? Olha lá. Tá? Se eu pegar o 6 agora, aí ele vai ter que apontar 90 graus para baixo. Não é isso? Olha lá. Então a gente criou aqui o esquema. Agora vamos fazer uma lógica trabalhando em cima disso. Aqui no início a gente cria um basis vaziozão. Ok? Tá? Agora eu vou fazer assim, ó. Se input.isActionJustPressedAsset. Esse aqui é o espaço, o Enter, tá? Vamos criar uma variável aqui, ó. Angle é igual a zero, né? Então eu vou rodar esse cara. Angle mais igual a 1, certo? Aí eu vou clicar aqui, ó. Se angle é maior ou igual a angles.size, ou seja, passou deles, então angle é igual a zero, ok? Então aqui ele faz um ciclo. Quando você vai apertando, ele vai aumentando. Então se ele chegou no tamanho exato de angle, o angle volta pro zero de novo, ok? Aí aqui a gente pode dizer assim, ó. Aqui basis é igual basis ponto ponto. Vamos só fazer daquele jeito, né? Vector, né? Rotacionando em Z. Rotacionando em Z, 0,0,1. O que? Angles. Angle. Ok? Se eu rotacionar agora, ó. Se eu apertar a barra de espaço, ó. Ele vai viajando em todos os ângulos, ó. E ele não estoura, por quê? Ó. Ele tá sempre, né? Passando dentro do ciclo do arreio que a gente fez. Olha que legal. Os oito às oito posições, ok? Tá? Só que aqui ficou um pouco sem graça. A gente pode pegar e fazer com que esse cara aqui, né? O basis, ele faça uma viagem rápida entre a posição que ele tá e a posição que tá aqui, ok? Então o que a gente pode fazer, ó. A gente pode pegar ele mesmo aqui, ó. Basis ponto. Slurp. Slurp, né? Que significa esférico ao Larp. Então a gente tá pedindo pra ele rotacionar ele mesmo nesse novo basis que a gente criou aqui. E aqui a gente tem que botar um peso, tá? Se eu botar um peso bem pequeno, ele roda bem devagar. Eu testei alguma coisa entre ponto 4 aqui, ó. Ficou legal. Ou seja, a cada vez que ele rodar, ele vai rodar mais ou menos metade, quase metade do caminho até o próximo ângulo. Vamos ver como ficou aqui, se ficou certinho. Ó. Tá vendo aqui, ó. Agora, em vez dele dar um pulo, ele dá uma... Você sente ele se movimentando, ó. Que legal. Se eu diminuir aqui, ó. Vocês vão ver que ele faz bem devagarzinho, fica super estranho. Mas é pra vocês entenderem, ó. Olha que legal. Tá vendo? Então vocês verem como é relativamente simples se a gente entender os conceitos, principalmente que eu expliquei pra vocês, em relação a isso, ó. Se eu tô girando em Z, tô pensando em Z aqui por causa da questão. Não olhem pra cor das setas aqui, olhem pra cor do cenário. Então, olha, o X tá apontando pro novo ângulo. Então, se eu mando ele deslocar, ou seja, se eu faço essa soma aqui, ó, eu tô deslocando ele pra aquela direção específica nessa distância em metros. Então, aqui eu tô rotacionando e mandando ele se mover em 7 metros na direção do novo X, em relação a esse ângulo novo que foi criado. Ok? Então, aqui, tá? Deixa eu botar a posição 0 dele aqui de novo. Então, o que que acontece? Aqui, ó, a gente consegue, deixa eu botar aqui novamente 4, 4, 5, 5 também fica legal, fica um pouco mais rápido. Ok? Ó. Mas você pode ver que ele já não fica aquele quadradão. Tá vendo? 3. Vamos ver 3 aqui. Aí é uma questão de experimento. Ó. E eu movimento a nave, ó, ele acompanha onde eu tô, ó. Tá vendo? Por quê? Porque ele tá pegando a posição do plane aqui, ó, tá vendo? E adicionando o basis X rotacionado, multiplicado pela distância que vocês querem. Então, vocês perceberam que é muito mais simples do que parece, ó. Tá vendo? É muito mais simples do que parece, tá? É só entender esses conceitos do basis que a vida no 3D fica molezinha, ó. Agora eu tenho uma versão meio 3D, lá do joguinho do Prehistoric Island, que eu mesmo montei, tá vendo? Usando, basicamente, angles, tá? E bases. E aqui é só não esquecer desse carinha, ó. Vocês conseguem achar, basicamente, os ângulos principais aqui. Ok, pessoal? Até o próximo vídeo.